Olha só gente, COP29, Baku, Azerbaijão, oferecimento da plataforma AgroRevenda, eu queria agradecer também a FAESP, a Absolo e a Andave pelo apoio que nos deram aqui nessa cobertura total que vocês estão acompanhando do Brasil e do mundo. Gente, agora um ponto alto importantíssimo dessa nossa cobertura, aqui do meu lado você já conhece, é frequentadora do Falacarlão, a Silvia Mazruá, que é presidente da Embrapa e me dá a honra de mais uma conversa e dessa vez uma conversa no ambiente internacional. Silvia, obrigado. Eu que agradeço, Carlão, mais uma vez a gente está aqui batendo um papo sobre o agro-brasileiro. Pois é, sobre o agro-brasileiro a gente não podia começar esse papo sem começar falando que daqui exatamente um ano a gente tem uma COP no Brasil. O que isso simboliza para você? Nossa, é um desafio muito grande para todos nós brasileiros, especialmente para a Embrapa, a gente já tem um plano de trabalho, como que a gente vai daqui, de Baku para Belém. Pois é, aliás esse foi o tema, a CNA lançou um documento lá e você estava lá naquele dia, que era justamente de Baku a Belém. De Baku a Belém e na Embrapa também a gente tem feito esse trabalho. Nós estamos preparando em sete eventos pré-COP, nós vamos trabalhar nos diferentes biomas do Brasil. Nesses eventos nós vamos estar chamando os vários parceiros e aí desde cooperativas, associações de produtores, sindicatos, mas também os stakeholders, empresas, privadas, parceiros, também investidores. Para a gente discutir as principais tecnologias, né, daquele bioma, tecnologias sustentáveis e como a gente vai trazer essas tecnologias para a gente apresentar na COP30. Hoje lá em Belém, a Embrapa, temos a Embrapa Amazônia Oriental, que é uma unidade da Embrapa que há mais de 50 anos trabalha com sistemas agroflorestais. Então lá a gente tem vários exemplos de açaí com cacau, açaí com dendê, mas também trabalha com o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Lá também eles trabalham com a apicultura, a importância da apicultura no sistema agroflorestal. Então tem uma diversidade de sistemas de produção, de culturas, que a gente, então a gente quer fazer lá na Embrapa Amazônia Oriental em Belém, como uma casa do agro, um showroom, mostrando essas várias tecnologias, com vitrines tecnológicas, mas também com painéis. A gente quer aproveitar lá também, ter um ambiente que a gente possa trazer tudo isso. Acho que é uma oportunidade da gente mostrar como a nossa agricultura é sustentável nas três dimensões. Agora, eu já vi que aqui você não para um minuto, né, porque aqui tem justamente o pavilhão da Amazônia e você já teve se reunido aqui com o governador e com todo mundo de lá, né? Sim, porque a gente estava discutindo justamente, na verdade aqui a gente está participando de vários eventos, em vários pavilhões. Então com o governador a gente já vinha discutindo previamente como que seria a parceria com o governo de estado, né, da Embrapa, especificamente, dado que lá a nossa fazenda hoje são 3 mil hectares dentro da cidade, imagina. 3 mil? E 2 mil hectares de preveservação. Uau! Então ali dá para a gente trabalhar integrado no ambiente de demonstração, então incluindo a Embrapa, esse showroom, né, lá. Hoje nós já estamos captando parceiros da iniciativa privada também que querem apoiar a gente para estar mostrando esse showroom, essa casa do agro lá. Então temos vários parceiros, então estamos trabalhando nisso. E o governo do estado também, como ele enxerga. Então a gente já tinha conversado preliminarmente no Brasil, mas aqui a gente tentou fechar mais estrategicamente com a participação da Embrapa, né. A gente vem conversando também com o Ministério da Agricultura e Pecuária, ali vai ser também o ministro, né, o nosso ministro poder usar aquela como a casa do agro também para estar discutindo essas possibilidades e a gente quer estar mostrando também o nosso trabalho que a gente faz para todos os produtores, para os 5 milhões. Ali tem muito também trabalho que a Embrapa desenvolve para o pequeno produtor, para o médio, com humanidades tradicionais. Então nós vamos trazer os vários exemplos da agricultura pensando aí na diversidade que tem o nosso país e como a nossa agricultura pode ser cada vez mais resiliente à mudança climática. Você está me colocando, vem mais para cá um pouquinho, Silvio, e eu acho o seguinte, que tudo que você falou, eu acho que vai de encontro com uma aspiração que eu tenho visto, eu tenho notado em todos os, com quem eu converso, que é, a COP vai ser no coração da floresta, vai ser no coração da Amazônia, mas a gente não pode perder a oportunidade de estar debatendo especialmente a questão que nós temos uma agricultura sustentável. Além de ter uma agricultura sustentável, nós temos um exemplo de transição energética no Brasil fabuloso, eu queria que você falasse sobre isso. Isso é importante demais, que a gente, esses temas precisam estar à luz, né? Exatamente, a gente tem uma discussão muito grande aí, né? A agricultura é importante por quê? Para a produção de alimentos. E essa é, para garantir a segurança alimentar no nosso país, questão de soberania nacional, mas também para ajudar a garantir a segurança alimentar no mundo todo. Mas, além disso, nós temos vários desafios. O primeiro que está sendo muito discutido aqui é a questão das mudanças climáticas, então a gente tem que trabalhar não só com a mitigação, mas também com a adaptação. E você comentou agora da transição energética. Ela faz parte do desafio. Hoje, você não pode pensar nas áreas isoladamente, você tem que trabalhar de maneira sistêmica. E a energia, a produção de energia limpa, ela também interfere no agro, e o agro pode ser uma oportunidade para o agro também, sem comprometer a produção de alimentos. Com certeza, eu acho que é um jeito, inclusive, de ampliar os negócios dentro do agro. Do agro, você está falando de bioenergia, de biocombustível, de combustível de aviação sustentável, acabou de ser lançado no Brasil a questão do combustível do futuro. Então, tudo isso são oportunidades para o agro, mas a gente tem que trabalhar cada vez mais, incentivando, e aí eu acho que é um diferencial do país também, do nosso país, todo mundo falar como a agricultura do Brasil cresceu tanto assim e virou esse grande player no mercado internacional. Um dos grandes pontos que a gente vê é que é uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, é uma agricultura que trabalha, e eu falo, com 5 milhões de produtores, são eles que trazem as demandas para a pesquisa, para a Embrapia, e ajuda a gente a validar na hora que a gente gera as tecnologias, mas eu acho que um ponto importante diferencial também que a gente trabalha no nosso país é com políticas públicas atreladas a tudo isso. As políticas públicas, elas são baseadas em ciência também, então, isso aí, esse círculo virtuoso é o que fez a nossa agricultura chegar até aqui. E a nossa agricultura, ela tem muito, pensando hoje com esse tópico da sustentabilidade, com essa questão da resiliência climática, hoje se fala muito em agricultura regenerativa, para ajudar nessa agricultura mais sustentável, o Brasil já adota muitas práticas sustentáveis, a gente fala desde a fixação biológica de nitrogênio, plantio direto, integração lavoura para aquário floresta, hoje uma carteira de bioinsumos, nós já temos uma rota, como usar quando podemos o bioinsumo e como isso é complementar a produção de produtos sintéticos, então, tudo isso a gente já tem definido, a gente trabalha com isso há muitos anos, eu mesmo diretamente trabalho com o Programa da Agricultura de Baixo Carmano desde 2010, estão coletando os dados e informações. Você já está, é algo corriqueiro na sua vida, né? Exatamente, então, isso tudo, só que agora nós temos desafio, primeiro trazer esses índices e métricas da agricultura. Você sabe que você colocou uma palavra dados, que eu ia te provocar justamente isso, né? Porque dados é uma coisa, aliás, eu estou diante de alguém que trabalhou a vida inteira com isso, né? Exatamente. Como é que a gente transforma esses dados, como é que a gente faz com que a comunidade internacional reconheça nossos dados, né? Exatamente. Reconheça que nós produzimos ciência aqui no Brasil. Então, aí que está, a gente precisa, a comunidade, normalmente, hoje, agora mesmo, eu estou saindo do debate aqui do MCTI, que a gente estava discutindo a transparência climática. Por que isso? A gente precisa trazer transparência, no caso da agricultura, dentro dos sistemas de produção. Então, é sustentabilidade atrelada à rastrabilidade, para trazer essa transparência climática. O que que isso tem, seria bom para os produtores? Isso vai ajudar a trazer mais investimento para o país. Então, para eles também é interessante trazer essa transparência no processo de produção. E hoje, como eu falei para você, a gente trabalha há muitos anos desenvolvendo a calculadora para balanço de carbono, dentro do sistema integrado, você calcula as emissões e as remoções de carbono. Aqui mesmo, eu apresentei alguns dados interessantes, né? Como eu falei, da pecuária de corte de leite na Amazônia. Colegas meus que trabalham lá há 25 anos e coletam esses dados, mostram que o consórcio de gramíneas e leguminosas viraram verdadeiras biofábricas que reduziram 36% a emissão de gás. Então, eu estou pegando um exemplo isolado. Imagina, quando a gente amplifica isso, dá escala e traz isso, integra esses dados dentro de uma plataforma, traz os indicadores e essas referências, isso então começa a ser referência. E eu acho que a Embrapa tem um papel, acho, não tenho certeza, que a Embrapa tem um papel muito importante. Agora, é importante a gente falar cada vez mais que a gente precisa de investimento em ciência e tecnologia, em mudanças climáticas, para trabalhar com essa agricultura resiliente a mudanças climáticas. Isso é muito importante. A gente tem colegas aqui participando da negociação, eu vi que você entrevistou o Marcelo, da negociação que acompanha aqui, e eles mesmos trouxeram, ele e o Gustavo trouxeram para mim o seguinte, lá está uma discussão sobre o Global Research Alliance, que eles estão discutindo quais são os desafios no país de Gales. E aí a transição energética, da indústria, e agora o foco deles também é a agricultura. Só que 35% do montante de pesquisa do país está indo para, já que tem o desafio da agricultura, para investir em pesquisa e em agricultura, para ajudar nessa transição climática para a agricultura. Então, eu acho que precisamos também focar, eu acho que o governo federal, com o Programa Nacional de Recuperação de Pastagem, está trazendo essa discussão de como a gente pode recuperar essas áreas com práticas mais sustentáveis, e já visando essa agricultura de baixo carbono, as tecnologias de baixo carbono, eu acho que já é um indício, mas a gente tem que juntar governo, a ciência, a Embrapa com as universidades, o setor produtivo, para que a gente foque nessas metas que a gente tem que atingir, veja, tem sempre as lições aprendidas, o que a gente já avançou, o que a gente pode avançar, que seja um modelo de negócios, um ganha-ganha para todos, eu acho que é bem possível, e é nesse caminho que a gente está trilhando. Você sabe que isso aí, eu acho que até a própria iniciativa privada, e eu estou falando aí das indústrias, estou falando dos bancos, todos eles juntos, precisam mergulhar de cabeça nisso aí. Exatamente. Eu falei com o próprio ministro outro dia, falando assim, só a questão das passagens degradadas no Brasil, pode significar praticamente uma nova revolução, assim como a que foi feita pela Embrapa muito bem, de 70 para cá, nos últimos 50 anos. A minha palestra aqui, eu já começo, da revolução verde para a revolução, para a potência agro-binhetal. O Brasil é um dos países que pode produzir e conservar ao mesmo tempo, e a gente tem toda a condição de, usando essas áreas, aumentar a nossa produção e produtividade, sem precisar derrubar nenhuma árvore. E ainda melhor, trabalhando com práticas mais sustentáveis, que eu otimizo o uso dos recursos naturais, porque a gente pensando, tendo essa visão de planeta, das novas gerações, da sustentabilidade como um todo, em todas as dimensões. Então, o Brasil tem tudo, o Brasil tem terra para fazer isso, o Brasil tem clima, tem a biodiversidade, nós temos que fazer esse trabalho, e aí a nossa estratégia como país, eu comento muito internamente na Embrapa, com os gestores, com o desafio nosso, que estamos na gestão hoje, pensando, e com o aprendizado que a gente teve, dos que começaram a Embrapa, há 50 anos atrás, eu sempre falo, eles se juntaram e falaram, ora, precisa de uma estratégia para desenvolver, porque nós somos importadores de alimentos, e nós ficamos assim, não vamos sair, trabalharam nisso, e hoje somos grandes exportadores, exportadores de alimentos. Agora, o nosso desafio é o seguinte, temos essa agricultura multifuncional, que é a produção de alimentos, fibras, energia, isso atrelado à questão de gastronomia, atrelado, para você poder desenvolver de turismo local, a gente vai na Europa, vê lá, todo mundo, a agricultura, o alimento atrelado, a turismo local, a produção de bioenergia, biocombustível, tornou-se um sistema complexo, a agricultura multifuncional, e aí a gente tem que trazer as tecnologias, e a gente já avançou muito, tem avançado em biotecnologia, engenharia genética, automação, agricultura de precisão e digital, nanotecnologia, em todas essas tecnologias, a gente tem avançado bastante, agora a gente tem que trazer, essas tecnologias, a convergência dessas tecnologias, para atender essa demanda de sistema complexo, então, o desafio é bem maior do que 50 anos atrás, porque nós não estamos começando do zero, mas a gente tem que trazer, para trazer essa transparência, no processo de produção, e para a gente conseguir continuar, cada vez mais com esse protagonismo. E aí Silvia, para a gente concluir a nossa prosa aqui, eu queria que você falasse o seguinte, como é que está a Embrapa hoje, a estruturação da Embrapa, como é que está a Embrapa hoje, dentro do Ministério, o Ministério está empoderando a Embrapa, a Embrapa está com recursos, como é que vocês estão fazendo, porque isso é um desafio gigante para vocês. É lógico que a Embrapa, como empresa pública, ela está submetida às questões de recepções orçamentárias, governo federal, teto fiscal, então, ela é com mão estatal, ela entra dentro disso. Mas um dos desafios que eu também trouxe na minha gestão, junto com o ministro, é discutir um modelo mais sustentável para a Embrapa, que a gente não dependa só desse recurso. Então, eu estou trabalhando, em breve, já vou apresentar para o ministro, a gente trabalhando nesse modelo, com novas oportunidades, eu imagino sempre um gráfico em pizza, você tem a parte que vem do governo federal, é importante, porque investir em pesquisa é uma questão também, é uma política de Estado, então tem que ter, mas dado que a gente tem as limitações cada vez mais, a Embrapa cresceu, aumentou a demanda da Embrapa, a Embrapa quando começou, tinha conjunto de unidades, hoje são 43 centros de pesquisa, o pessoal fala, é muita unidade de pesquisa, quando você olha, é a diversidade que faz a diferença, é a diversidade do nosso país. É aquilo que o ministro fica anunciando, abriu 200 e tantos mercados, é por causa disso. Exatamente, a gente tem uma diversidade muito grande, então, mas a gente tem que, hoje o setor produtivo pode ser, vamos supor, ele pode também ajudar a retroalimentar a pesquisa da Embrapa, a gente hoje tem royalties, que precisam ser melhor trabalhados também, para que isso retroalimente a pesquisa da Embrapa, outros modelos, a gente, a oportunidade de vir também nesses eventos como esse, a gente vê como o pessoal trabalha também com fundos de investimento, como que isso pode ser trazido, para investir na pesquisa, na ciência, então a gente tem discutido muito isso, discutido isso, inclusive no âmbito da Casa Civil, da Presidência da República, porque a gente traga uma Embrapa mais forte, a Embrapa mais forte é importante para quem? Para os produtores rurais, porque a gente é reconhecido lá fora, como a NASA brasileira, Olha só que bacana isso! Não, é demais, você chega e fala assim, não, foi a instituição que ajudou a desenvolver esse setor no país, então eu acho que esse reconhecimento do setor produtivo, a gente está precisando agora, que se junte a nós, para fortalecer cada vez mais, a pesquisa e a inovação na agropecuária brasileira, visando essa agricultura sustentável, mais resiliente às mudanças climáticas. Maravilha gente, então é o seguinte, eu conversei aqui com a Silvia Mazumar, ela é presidente da NASA brasileira, ela é presidente da Embrapa, e falou comigo direto aqui de Baku, queria agradecer o apoio que tivemos aí da plataforma AgroRevenda, agradecer também a FAESP, a Bissolo, e agradecer a Andave pelo apoio institucional que nos deram para estar nessa jornada internacional aqui. Silvia, eu adoro falar com você sempre. Eu me empolgo, né, Cairlão? É minha paixão, eu trabalho com isso há muitos anos, então é minha paixão mesmo. Empolgue-se sempre, venha sempre aqui no Fala Carlão, viu? Sempre que você me chamar, eu venho aqui, hein, pode deixar. É isso aí gente, a Silvia Mazumar de novo, a presidente da NASA brasileira, conversou comigo aqui, mais um Fala Carlão, direto de Baku, Azerbaijão. Fala Carlão. Fala Carlão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma